Música A partir de 1º de junho estão cortadas todas as 62 bolsas de pesquisa, extensão e ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul na Restinga, em Porto Alegre. Ano passado a gente desenvolveu várias ações aqui dentro do campus para a comunidade daqui, né? E ver que pode se desfazer agora, assim. Com 670 mil reais a menos no ano, o fim das atividades extra-classe foi a única alternativa para a direção e o Conselho do Instituto Federal, para atender ao contingenciamento de 30% das verbas de custeio, depois de cortes anteriores. Desde a época da PEC, né? Do teto, né? Lá a gente já sofreu um corte de 30% do orçamento antes da aplicação do teto. A gente acabou tendo que cortar ali os contratos terceirizados que foram afetados, então todos os contratos sofreram 25% de redução. E agora com esse novo corte de 30%, com essa nova suspensão de 30%, a gente não tem mais como suspender os contratos, né? Os contratos já estão no limite. O que vai acabar afetando são as bolsas, né? As bolsas de pesquisa, de extensão, viagens técnicas. O Instituto resolveu manter a merenda e também os auxílios estudantis, que são verbas de apoio entre R$ 80 e R$ 360 para alunos de baixa renda. Eu moro longe daqui, então o auxílio já me ajuda por questão das passagens. E ainda por cima eu tenho irmãos mais novos, então a gente precisa desse auxílio porque o que o meu pai recebe não é o suficiente para manter a família, manter a passagem, etc. Provavelmente se eu perder esse dinheiro, eu não tenho passagem mais para mim para cá. Já a Caroline pode perder duas vezes. A intérprete dela, a Gisele, é a única concursada do Instituto. As outras três profissionais, que também atendem mais quatro surdos, são terceirizadas e só tem contrato até novembro. Estudante do Tecnólogo de Processos Gerenciais, a Caroline nem vai poder iniciar a pesquisa na área de Economia Colaborativa, porque vai ficar sem a bolsa recém-aprovada. Se não tiver a pesquisa aqui, muitas pessoas vão sair perdendo. Não somente os alunos, a comunidade também. O futuro dessa comunidade está comprometido. O futuro profissional das pessoas também fica comprometido, porque o ensino superior na pesquisa, ele pensa em todos, ele pensa no futuro daquelas pessoas. Na semana passada, o ministro da Educação, Abraham Weidraub, ressaltou que o corte do MEC de 30% atinge as verbas discricionárias, como luz, água, telefone, terceirizados e investimentos em pesquisas. O contingenciamento representaria 3,5% do total do orçamento das instituições federais de educação. Legenda Adriana Zanotto